Uma família de governador Valadares espera trazer o corpo da valadarense Camila Pinheiro que morreu eletrocutada em Nova Viçosa, na Bahia. A fatalidade foi registrada na noite deste domingo em um local conhecido como Praça do Pau Fincado. Camila pisou em fios de energia que estavam no chão. O Anderson Damasceno está de volta para falar desse caso, Anderson. Essa aula, infelizmente, é um passeio de família, uma excursão familiar que acabou se transformando em uma tragédia. A Camila Pinheiro da Costa, como você disse, de 27 anos, estava com a filha de 4 anos e teria pisado num cabo de alta tensão. Elas estavam nessa praça conhecida, Praça do Pau Fincado, que é um dos pontos turísticos da cidade de Nova Viçosa. Camila recebeu uma descarga elétrica e morreu na hora. Já a filha dela ficou gravemente ferida e teve que ser encaminhada às pressas para um hospital da cidade. A família estava passeando em Nova Viçosa, que é um ponto turístico muito procurado pelos valadarenses, principalmente agora, nessa época de carnaval. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia envolvendo energia elétrica. A Polícia Civil do Estado da Bahia deu início às investigações e a Coelba, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia, fez a remoção desses cabos de energia elétrica que estavam expostos. Mas, infelizmente, uma valadarense que sai daqui da nossa cidade e passa por essa tragédia no Estado da Bahia. Saulo. Obrigado, Anderson, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Boa noite para você e um bom descanso.